É jovem, dando um gás no NES, você tá vendo aí o emulador, é o Mezen, é o Mezen, e ele aceita packs de alta definição. Por exemplo, aqui a gente tá com o Mario normal, o Mario do NES, e eu vou transformar ele em Paper Mario, Super Paper Mario do Nintendinho. O jogo vai ficar o mesmo que você já conhece do NES, porém, a imagem vai sofrer um UP, um pack de alta definição, que serve não só pra esse jogo, mas pra toda a biblioteca do Nintendinho. Você pode, por exemplo, usar nos jogos arcade do Nintendinho que você gosta, nos jogos do Mario, nos jogos de corrida. Você pode fazer uma grande utilização, melhorando a imagem do Nintendinho em 2D, dando um UP e jogando o mesmo jogo no emulador que você jogaria quando você estivesse usando sem o pack, com a vantagem da belezura que o negócio fica, né, jovem? Então vale a pena fazer o download, eu rodei pra vocês aqui o Super Mario, modificado para Paper Mario, e tem também, por exemplo, o Zelda. O Zelda também você pode rodar, entre outros sucessos da Big N, que você vai baixar os packs, deixar isso na pastinha lá do seu emulador, e conforme o jogo que você escolhe inicia, você aplica o pack HD, que já tá zipado ali, não precisa nem descompactar, ele já entra automaticamente. Vou deixar os links pra vocês na descrição, e divirtam-se, jovem, porque é top 10.